Olá, você que nos acompanha em multiplataforma pela rádio Câmara Bauru no 93,9 FM, nos canais abertos e fechados da rede pública legislativa, a partir da TV Câmara Bauru. Todo ano é preciso ser aprovado o orçamento municipal, a lei orçamentária anual, a gente chama de LOA, como aquelas siglas aqui, para o ano seguinte. Ela traz a previsão, as projeções de todas as receitas e despesas para o exercício do planejamento, que é um espelho da chamada Lei de Diretrizes Orçamentárias, outra letrinha, a LDO, que é sempre de um exercício e que é um outro espelho de um plano de quatro anos, o PPA. PPA, Plano Plurianual, normalmente quatro anos de exercício, Para você entender o fechamento de 2024, agora no finalzinho, e como isso reflete para o que a Secretaria Municipal de Finanças enviou, a partir da coleta de informações e de planejamento de todas as pastas da Prefeitura de Bauru, nós estamos no estúdio da Rádio e TV Câmara, em multiplataforma com o secretário de Finanças, Everton Basílio. Obrigado por nos atender aqui. Obrigado pelo convite e pela oportunidade de esclarecer a todos os munícipes de Bauru. Aliás, falando de planejamento financeiro, a gente grava normalmente boletins das reuniões temáticas internas. O Everton acaba de participar de uma delas do plano de educação para as contratações do ano que vem, que tem feito exatamente sobre o que a gente está falando aqui, planejamento financeiro para a lei orçamentária. Everton passou no plenário, a aprovação depois das comissões internas, das discussões, de um orçamento previsto para 2025, primeiro ano do novo mandato, de R$ 2,365,000,000. De que forma esse ajuste, pensando no cenário da inflação, por exemplo, que você repõe aqui, lógico, o aumento dos custos dos serviços e contratações da Prefeitura, comparado, por exemplo, com o que a gente acaba de finalizar agora, estamos no finalzinho de 2024. É, como você comentou, a elaboração das peças orçamentárias, elas são divididas em três, primeiro o PPA, que agora em 2025 teremos que fazer o PPA de 26 até 29, que é sempre os três anos posterior do mandato e o primeiro do subsequente, depois a LDO, que estabelece as metas, as diretrizes, depois a Lua, onde vem o detalhamento de receita e despesas de forma mais analítica. Essa previsão é feita de forma consolidada, R$ 2,365,000,000 entre todos os órgãos, a Câmara R$ 34,000,000,00 aproximado, a Prefeitura R$ 1,651,000,00, o FUNPREV R$ 353,000,00, a Indurbi R$ 94,000,00 e o DAE R$ 231,000,00. Por natural, por aumento natural, as taxas, tributos, elas têm a previsão de aumento de IPCA já previsto em lei, então isso já é um aumento natural da receita e outras demandas. A gente tem previsões de aumento e de trabalho com relação ao ICMS, estamos correndo atrás de uma melhoria na forma de apuração do ICMS, para fins até da reforma tributária que está por vir, que a gente tem um melhor índice nos últimos anos, que vai servir de base para a posterior arrecadação, então a gente trabalhar o ICMS junto com o ISS, o aumento da arrecadação nesse momento vai ser muito importante para que quando venha o novo imposto, o IBS, que a gente tenha essa condição de manter o nosso nível de arrecadação com relação a esses recursos que vêm do Estado e da União. O grande destaque com relação ao aumento, se a gente pegar de despesa, embora seja um valor menor, a própria Câmara, a Câmara com o aumento das cadeiras e de assessores, ela saiu de um orçamento de 28 para 34, proporcionalmente ali teria sido a que mais aumentou. O restante ficou dentro ali do IPCA, com a previsão, a Prefeitura, principalmente, de tentar buscar recursos fora de fontes do Estado e da União. É muito legal você já fazer a projeção, já que a gente está falando de planejamento mais afinado em relação ao ano que vem, porque a gente precisa para as pessoas entenderem um pouco mais, então, os efeitos da reforma tributária, daquilo que passou já na primeira fase do Congresso, agora está na fase de regulamentação, de que exatamente no ISS, como você citou, e no ICMS, por força da nossa característica aqui, a gente tem que trabalhar esses anos, porque é esta continha da fase de transição que vai balizar a aplicação daquilo que foi aprovado. Perfeito. E, por exemplo, se a gente pega o ICMS, às vezes alguém pode achar, nossa, vai fazer um levantamento, vai atrapalhar as empresas? Na verdade, as empresas, elas fornecem as informações para o Estado, e o Estado depois faz a distribuição do valor adicionado para repasse de ICMS. Acontece muitas vezes, as próprias empresas em erros de preenchimento ou a forma de mandar errado, e o Estado, na hora de receber esses dados, acaba atrapalhando o índice de Bauru. Então, a gente tendo uma ferramenta também para ler esses arquivos do Estado, então, a empresa, por exemplo, além de fornecer para o Estado, vai fornecer o mesmo arquivo para o município, a gente vai conseguir abrir esse arquivo e, de repente, verificar, empresa X, você, essa natureza aqui, você está colocando errado, você está colocando dessa forma, não vai ter aumento de tributo, ele não vai pagar mais por isso, é só a forma, às vezes, de passar essa informação para o Estado, e isso vai ajudar a Bauru. Então, a gente vê que é um investimento pequeno, é esse por um retorno muito grande. Então, a Secretaria de Finanças, através do pessoal da Auditoria Fiscal, a gente está empenhado nisso para a gente ter essa possibilidade desse aumento de arrecadação do ICMS e trazer mais possibilidades de investimento para o município. Para entender essa coleta de dados, serviços de auditoria, de todos os setores técnicos da Secretaria de Finanças, que acaba, lógico, concentrando isso na relação com os dados do Tesouro, tem em andamento um processo que avançou em uma área da tecnologia de informação e a chamada gestão inteligente, de você mexer nos sistemas para ter acesso cada vez mais afinado desses dados. Com certeza. A gente trabalhar também, assim, a Prefeitura, até alguns anos atrás, ainda tinha um sistema próprio, da parte tributária, hoje a gente acabou terceirizando um serviço que é natural, um serviço público, e com isso traz uma gestão e um controle melhor. Então, a nossa ideia também nessa questão do ICMS é fazer isso e proporcionar esse aumento de arrecadação. Agora, pegando esses dois importantes tributos, o ISS, a gente olha o resultado agora, já temos até outubro oficial, mas a projeção para o fechamento do ano de 2024, ele tem proporcionalmente um crescimento, talvez, mais consolidado, que o ICMS depende de outras fontes de mercadoria, circulação aqui ao nosso redor. Ou seja, se for para olhar um vetor do ponto de vista da economia, da produção das atividades, estamos bem até por característica no ISS, os números mostram isso, e o ICMS nem tanto. Exato. E também no ISS acabou tendo uma questão, além do trabalho, óbvio, muito bem feito pela auditoria, aos levantamentos legais, o próprio incentivo ao uso da nota fiscal bauruense, cada vez mais o pessoal utiliza, o que está acontecendo muito é a pejotização. Então, a emissão de nota de serviço para um serviço ou outro, isso também acaba fazendo com que o ICMS, naturalmente, também tenha um aumento de arrecadação. Aí, só para lembrar, daquela reforma que teve um pouco antes, administrativa, e tem os efeitos aqui, as pessoas, os prestadores de serviço, todos têm que ser MEI no dia disso. Alimenta muito a nossa economia. Agora, no final do ano, agora, diferente já olhando por a lei orçamentária do ano que vem, a rigor, a gente acaba de participar com o Everton Basílio do Acompanhamento, nosso aqui, está disponível no YouTube, na comissão específica, tem educação, fiscalização, controle, justiça de um PL da educação. Por exemplo, tem cinco novas escolas com obras em andamento. Então, quanto o Everton, nesse momento, está lá cuidando da liquidação de despesas, ou seja, os pagamentos dessas demandas que já estão em andamento, tem a outra que foi apresentada neste projeto de lei específico, que são dezenas, em escala talvez de centenas, considerando adjuntos, especialistas, auxiliares e creches, para cinco novas unidades. Para você ter ideia, são 180 vagas das escolas maiores para cada uma delas, já no primeiro semestre. A pergunta objetiva é, falamos aqui de uma lei orçamentária aprovada de 2,3 bilhões. Já estão previstos esses contingentes lá? Com certeza. Na verdade, sim. Se todas as obras forem entregues, talvez, devido... A Prefeitura tem muito atraso, às vezes, com relação, parte de licitação, é burocrático. Então, a gente acaba colocando sempre ali uma margem um pouco a mais ou a menos. Nesse caso específico de contratação para cinco escolas, ele foi feito uma média do que acontece normalmente quando tem esses processos. Não tem as cinco escolas, mas tem já uma previsão de contratação da educação. Caso tenha sucesso em todas, naturalmente, pode acontecer de uma transposição de recursos, igual aconteceu em 2024, que foi bastante discutido. Porque, assim, acaba acontecendo que a previsão de cinco escolas, na hora que a gente vai ver, dá um problema de licitação, até uma entrega, até uma liberação do próprio AVCB e tudo mais, acaba ficando, às vezes, uma ou outra para início de 26 ou para final de 25, então não impacta o ano todo. E é isso que a gente até comentou hoje também aqui na reunião que você citou. As contratações da educação, elas são analisadas ali no ato. Contratação por contratação. Algumas discussões que acabam acontecendo aqui na Câmara, é a possibilidade de aumento no quadro de pessoas, né? E aí é feita essa análise de contratação por contratação. Mas, respondendo a sua pergunta, sim, existe a previsão. e caso tenha sucesso na 5, mas a gente faz uma estimativa, ó, essa obra aqui deve terminar lá para março. Então, em março tem que ter a contratação, então os 3 milhões do mês a gente se considera. Caso ela seja feita antes, pode ocorrer a necessidade de um ajuste no orçamento, o que é totalmente normal dentro da gestão pública e desse controle orçamentário. É, Hilton, para aproveitar o dado pedagógico, a gente acompanhou nas outras reuniões internas, né? O público que acompanha a Rádio e TV Câmara e tem que acompanhar mesmo como a cidadania do dia a dia, ouviu muita palavra, transposição, transposição, remanejamentos e transposições, créditos e abertura especial, os ajustes de final do ano em função dessa dinâmica, eles são bastante comuns. Não tem nenhuma novidade em relação a isso, são frequentes os ajustes dentro do orçamento, da lei orçamentária, que é lógico, um espelho, uma previsão, e aí a dinâmica do dia a dia, de contratações ou não, que vão fazendo a sua rotina ser modificada. Chamou atenção nesse ano o valor chamado da transposição por causa de R$ 74 milhões. Você já falou uma parte que tem o efeito do próprio magistério, mas dentro dele em si teve dois fatos novos, né? Piso de magistério e além de serviços da saúde como hora extra, por exemplo, para citar dois de cara. E a própria situação, além desses dois que você citou, a própria foi o primeiro ano do aumento da alíquota patronal de R$ 22 para R$ 28, nas secretarias, na própria Câmara, no DAE, e na educação de 34%. Previdência. Previdência teve esse impacto também. E o piso do magistério, sem dúvida, a partir do momento que alguns profissionais que não faziam, por exemplo, o ATP e começaram a fazer, esse impacto foi natural e aí houve essa necessidade dessa transposição de recursos de R$ 74 milhões, igual você falou, algo totalmente normal, às vezes, em fechamentos de exercício. Quando a gente olha o espelho lá, enviado pela Secretaria de Finanças, a partir da coleta das secretarias, tem uma questão aqui de bastidor que vale a pena repassar para você, pedagógico. O secretário de Finanças senta com o núcleo do secretariado, junto com a prefeita, vão discutir prioridades, as vontades, normalmente isso é bom, são muito maiores do que o cobertor pode administrar e aí vem esse dado. A educação já tem 25, a saúde tem um valor de gastos cativos já previstos lá, folha de pagamento, então tem que prever todas essas situações. Ao final, fica aquele dado, bom, a lista que os, imagina o secretário conversando com a prefeita e todos os outros, a lista das vontades normalmente é muito maior do que essa para transformar em PL. Sempre é maior, e aí o trabalho da Secretaria de Finanças em alguns momentos mostrar a realidade, às vezes até o vilão desse caso. Exatamente isso, a secretaria, se a gente pegar, tem essas demandas, a própria prefeita tem as demandas dela e essa conversa tem que acontecer naturalmente. O que a gente verifica em 2025 vai ser um ano bem complicado, em 2025 a gente tem a questão do repasso da venda da folha que ficou abaixo do valor previsto na lei de repasso para a FUNPREV, então vai ter um aporte financeiro além do que foi recebido do Caixa, da Prefeitura e do DAE para completar esse valor que veio da venda da folha dos servidores públicos. Pelo menos a metade dos 25 milhões. Exatamente. E assim, o que eu tenho visto e pelo menos eu tenho conversado bastante com a prefeita é que ela está realmente empenhada para que em 2025 a gente tenha a possibilidade de bastante recursos extraordinários de fora, seja por emendas, por convênios, e isso vai ser bastante importante para a cidade, que os vereadores também sempre conseguem através de uns deputados emendas, esse trabalho, eu estou vendo que a prefeita está correndo bastante atrás disso, porque ela acompanhou, a prefeita tem esse trabalho de acompanhar, a elaboração orçamentária, ela verificou essa dificuldade que vamos ter a partir de agora de 2025. Fazendo uma referência já nesse acompanhamento, eu, por exemplo, como setorista, todo mês incomodo, no bom sentido, a Secretaria de Finanças, olha, passa a relação de cada uma das receitas e despesas, então chamo lá de superávit, tecnicamente não é esse nome, que é quando você olha quanto de receita nesse ano você conseguiu aumentar em relação ao ano anterior. Se a gente fizer uma única relação principal de 2024, a gente tem, portanto, um volume de contratações de pavimentação, recap e asfalto, que foram concentrados nesse ano, estão sendo pagos, mas se olhar para a lei orçamentária 2025, não tem esta previsão como expectativa de crescimento próprio de receita, seria isso? Exatamente. Se você pegar a peça de 2024 mesmo, é porque o orçamento ele é montado a partir do momento da receita daquele ano. Se a gente verificar o próprio 2024, o índice de investimento previsto, às vezes, para a própria recap, ele era baixo. Só que a gente tinha uma condição que era o dinheiro em caixa, pouco resto a pagar, que é o que a gente tem que, assim, a gente fecha o exercício financeiro, né, em 31 de dezembro. O dinheiro que a gente tem em caixa, menos as obrigações a pagar, as notas que a gente tem a pagar, gera o superávit orçamentário. Esse superávit orçamentário gera um orçamento extraordinário para o próximo exercício, no caso de 2025. Isso em 2023, em 2024, foi um valor bem significativo, foi quando a gente teve aquele boom de arrecadação realmente. Essa sequência que permitiu esses investimentos extras agora. E aí a gente, pelo menos, conseguiu, conversando com a prefeita, com os próprios secretários, que eles entendessem que foi algo pontual, não era algo que vai ter uma continuidade, uma receita contínua, então que a gente não poderia investir isso em despesas de que ela tenha continuado. Abrir serviços e tudo mais. Então, alguns projetos que estavam prontos eram muito relacionados à drenagem e pavimentação e para a gente não perder esse poder de investimento, porque essa parte do petróleo próprio sobe muito mais do que a rentabilidade do banco, a gente aproveitou esses projetos prontos, principalmente de recap, e proporcionou o recap em diversos bairros da cidade. Isso é um dado importante também, detalhe de ser setorista que eu particularmente gosto por causa disso. Então, você olha lá esse planejamento, olha a questão financeira, olha o que o secretário acaba de informar. Olha, você tem um volume ali que estava cíclico de receita maior, um acúmulo de um ano para o outro, sim, aí fala, bom, mas se a gente fizer despesa permanente do dia a dia, por exemplo, abrir uma nova escola, uma nova unidade, você tem um gasto permanente que vai acrescer essa lei que a gente está comentando aqui nos anos seguintes, para sempre. Agora, se você escolhe um investimento específico em maquinário ou recap, você pontualmente aproveita aquele período. Despesa com começo e meio fim, às vezes ali naquele exercício. E o custo do serviço naquele instante. Exato, pelo menos a gente sabe que ele é finito, ele vai começar, não é continuado, para fins de despesa continuada precisaria ter uma fonte de receita de forma continuada também para fazer essa compensação. Para ilustrar esse boom, temos um efeito ainda em 2022, só para lembrar, R$252 milhões desse chamado superávit, R$78 milhões da ação. E agora, no final do ano, a perspectiva lá que a gente acompanha na Justiça Federal de vir o restante, pouco mais de R$20 milhões. Exatamente. Isso vai ser importante e esse recurso também, ele tem que, na mesma linha que a gente está conversando agora, é um recurso único, R$20 milhões, ele não se repete nos próximos anos. Então, esse recurso, trabalhar ele para fins de investimento e não em despesas de caráter continuado. Seria correto que, olhando a lei orçamentária, então, que acabou de ser aprovada para 2025, o nosso tema de hoje, que nós temos uma previsão, eu diria, enxuta, não conservadora, talvez, para essa realidade, as contas estão equilibradas, mas sem ficar imaginando coisa fora do eixo? Exato. Até porque, se a gente faz uma previsão muito inflada, depois a gente tem que fazer esse contingenciamento de despesas e a gente acaba afetando as secretarias. Então, trazendo esse mais enxuto, igual você falou, a gente traz algo mais real para que cada gestor de cada pasta consiga já planejar a sua execução através do que você tem de orçamento para os serviços ou os projetos que estão previstos ali para aquela pasta. Se a gente falasse de algo que continua sendo uma questão a ser realizada, tem alguns ajustes que você já citou que foram feitos aqui ao longo do tempo, a prefeitura, a cota patronal está pagando mais do que há quatro anos em relação à previdência municipal, à educação, tanto os profissionais quanto a prefeitura também está pagando mais para ser justo em relação a esses ajustes, mais os aportes, esse chamado balão financeiro de pegar a venda da folha e a cada cinco anos transferir para a FUNPREV. Mesmo assim, nós temos um quadro da conta mensal entre o raicadado e a despesa hoje em torno de 5 milhões e 200 negativos. Isso é algo que está no radar que precisa ser resolvido. Isso está no radar e com certeza como, por exemplo, em 2026 já não tem essa previsão de balão de folha e o que tem previsto vai deixar ainda deficitária a FUNPREV. Então, o exercício de 2025 o grande foco da gestão vai ser o equilíbrio do RPPS. Eu apostaria nisso sem nenhuma dúvida, Nelson. O trabalho de a gente equacionar para não ter esses apontamentos do tribunal que depois podem até vir sanções maiores se a gente não fizer o nosso trabalho. Então, o exercício de 2025 eu vejo que o grande desafio da gestão vai ser o equilíbrio das contas e principalmente projetar a FUNPREV para 26 em diante. Ou seja, em função, só para quem nos acompanhou aqui no raciocínio, da venda da folha, mas com um projeto dessa gestão. Tem que citar sem nenhum problema essa questão de dado do dia a dia. alivia para 2025, o primeiro ano a função desse cenário não fica tão ruim, são 50 milhões, 60 milhões de reais que a gente está falando aqui de rombo mensal na conta. Mas se não resolver, a torneira continua sangrando para o ano seguinte. Então, a gente ganhou esse ano com esse balão, essa venda da folha. Então, a gente tem um exercício agora para planejar, trabalhar e ver quais são as opções. A gente já está em reunião com o atuário, a gente deve ter uma mudança agora de presidência da FUNPREV, até mesmo porque o presidente atual não pode nem tentar a reeleição no mecanismo que é feito para a eleição do presidente. E aí, a partir do momento que a gente tiver um novo conselho, um novo presidente, já a Secretaria de Finanças vai apresentar algumas opções que a gente já verificou junto com o próprio atuário que vai continuar. Então, a gente já tem algo elaborado. Agora é sentar, depois sentar com a prefeita e apresentar as opções para que em 2025 seja esse ano de fechar essa torneira desse rombo aí na FUNPREV e evitar esses apontamentos de tribunal de contas e tudo mais. Legal. Para você que deve estar com Deus falando de novos projetos que o secretário acaba colocando na ideia aqui, se você olha para o espelho do orçamento, você já vê lá na lei orçamentária a indicação de 10 milhões de reais tem que prever mesmo para a questão da construção do hospital municipal, depois tem equipamentos, a discussão que já falou que a prefeita está atenta, o próprio governador Tarcísio já falou que equipamentos uma parte é ele que vai ajudar, que são ações políticas para frente no radar. se você olhar a Secretaria Municipal de Meio Ambiente tem lá um valor significativo de previsão a mais porque a ideia é de buscar projetos na área de reciclagem, lixo para essa pasta. Até tem metas que tem que ser atingidas na parte ambiental, então era algo também necessário para esse meio. A parte ambiental cada vez também tem um período certo ali, tem metas estabelecidas com relação a essa parte ambiental, então a Prefeitura também tem que estar acompanhando isso para não sofrer sanções com relação a essa situação. Aproveitando o indicador técnico seu, mais um dado pedagógico importante, a gente sempre fala da outra letrinha, RCL, Receitas Correntes Líquidas, você pega as principais da Prefeitura, isso é um indicador importantíssimo de contas lá. Se o processo de concessão de esgoto para as pessoas entenderem, talvez o item mais importante disso aí, ele se consolidar e a contratação ocorrerá nesse caso do calendário ainda nos primeiros meses de 2025, se isso for efetivado, lá na frente a gente tem uma influência sobre a Receita Corrente Líquida ou não? Pode ter sim, tem uma influência na Receita Corrente Líquida ou verificar como vai ficar essa situação, mas pelo que eu vi, o dinheiro não, a partir do momento que o dinheiro não passa pelo caixa do DAE ou da Prefeitura, essa receita não conta para quem já recebe. O que a gente tem uma situação na RCL hoje é um pouco mais de tranquilidade com relação a índice de pessoal, a gente está com o índice de pessoal controlado, mas ao mesmo tempo também, pelo próprio projeto de lei, existe a compensação em hidrômetros ou alguma coisa que vai fazer o aumento da tarifa do DAE, não aumenta a tarifa, o aumento da arrecadação do faturamento real do que se perde hoje com relação a hidrômetros quebrados, hidrômetros que não medem direito, um exemplo, a própria ITA está lá com desperdício, então é que a gente não tem esse número ainda concreto na hora de fazer essa compensação sair o esgoto, mas o que vai se recuperar na água, então é algo sim que afeta a Receita Corrente Líquida, mas eu espero que essa questão da água aí possa surpreender e de repente manter o equilíbrio ali na ICL. Então temos três grandes temas, a questão de concessão de esgoto, esse efeito todo em cadeia, a questão de planejamento financeiro, as prioridades do dia a dia, a previdência que é o grande desafio aqui e na outra ponta se o processo andar, resolver, talvez não primeiro ou segundo ano que a Coab felizmente tem um caixa, se recuperou em relação a isso, mas depois para frente sim do acordo da dívida com a FGTS. Com certeza se esse acordo realmente for efetivado a Coab está tentando fazer aquele trabalho, está tendo uma certa resistência da caixa de trabalhar contrato a contrato, mas eu acho que é algo que deve caminhar, assim espero também, e aí a partir do momento de firmar esse contrato a Coab ali, pelo que a gente está vendo, igual você falou, pelo menos uns dois anos, ela deve ter condição de honrar esse parcelamento e aí a partir de 27, meio de 27, de 28 talvez, a Prefeitura, dependendo da data que for feito esse acordo, se for feito, começar a ter também essa despesa prevista aí no seu orçamento. Um último item aqui dado para explorar o Everton Basílio, todo ano a gente olha lá no indicador rendimentos, como tem essas receitas extraordinárias que a gente comentou aqui ao longo dos exercícios, felizmente, 2021, 2022, 2023, agora 2024, as aplicações financeiras, até que essas despesas sejam efetivadas, elas têm sido um maior volume, mas desde já, olhando para o dado, tem que prever lá na frente porque automaticamente elas se reduzem e elas não se repetem. Exatamente, esse ano a gente já teve uma diminuição comparada com o ano passado, a Selic tinha caído, agora voltou a subir, então deve, mas mesmo assim a gente deve ter um volume de arrecadação menor na receita patrimonial, que seria o sendimento das aplicações financeiras, mas é esse o trabalho, a partir do momento que diminui o fluxo financeiro e com a queda da Selic proporcionalmente esse valor ia cair e as aplicações financeiras no ano passado foi muito importante para que a gente tivesse um bom equilíbrio financeiro e orçamentário. Então a gente continua trabalhando, vendo opções com os bancos, a gente tem uma certa limitação de aplicação só em título público, então a gente trabalha muito ali junto com a Caixa, que foi a vencedora também agora da venda da Folha com relação às contas públicas, o próprio Banco do Brasil, que tem algumas contas específicas também, a gente trabalha muito isso para ver as melhores opções de aplicação para que a gente possa sempre manter um melhor índice ali na receita patrimonial com relação às aplicações financeiras. É, Vitor Brasil, muito obrigado, a gente grava todas as audiências, reuniões temáticas específicas e a gente aproveitou para explorar um pouco mais ele para fazer específico aqui da Lei Orçamentária que foi aprovado para 2025. Eu agradeço a oportunidade, é sempre bom às vezes tentar, a gente fala um pouco de forma técnica, eu tento às vezes falar de uma forma até para que todos possam acompanhar as finanças públicas, é importante, essa oportunidade de falar sobre o tema e cada vez mais trazer o contribuinte, o munícipe, essa conscientização do gasto, é muito importante e essa transparência eu sempre acho excelente para a gente, além também da Secretaria de Finanças, poder proporcionar e explicar da forma que a gente pode. A Câmara é eleita por vocês que são cidadãos para fiscalizar, acompanhar planejamento, analisar as leis dessas reuniões que a gente coloca aqui na íntegra e o seu papel do dia a dia a partir desse aprendizado conosco aqui pedagógico, entender que é parecido, embora muito mais complexo para uma cidade de 400 mil habitantes, orçamento de 2 bilhões e 365 milhões de reais, mas é igual quanto entra de receita, onde eu vou gastar prioridades e escolhas para que você tenha uma vida financeira saudável. Todos os dados das reuniões temáticas, inclusive da votação orçamentária e por pasta de valores no site da Câmara Municipal de Bauru e na página da TV Câmara no YouTube. Até o nosso próximo encontro. Legenda Adriana Zanotto